Professor Elísio, em que medida a crise do Chipre pode afetar os movimentos sociais, tais como o ocorrido com a Argentina, por ocasião do Corralito? Bem, essa crise que tem de correr nas últimas semanas no Chile, que praticamente acabou a falência de vários bancos, têm particularidades que são muito distintas de outros casos precedentes. Designadamente, o facto de os principais depositantes e credores desses bancos serem, neste caso, sobretudo agências de interesse económico russos. No caso da Irlanda, por exemplo, no caso da Espanha, em que houve situações também de uma necessidade de intervenção sobre o sistema bancário, tratava-se de uma realidade diferente, onde os principais credores eram, por exemplo, bancos alemães, bancos privados, alemães e franceses também. E aí nota-se que realmente da parte da União Europeia e do Banco Central e do próprio FMI, houve atitudes muito distintas para cada um desses casos. Enquanto que, no caso dos países mais pequenos, como é a Irlanda e, neste caso, também o Chipre, houve uma intervenção direta do Banco Central Europeu, não é? E são, portanto, os depositantes que acabam por pagar, e os próprios bancos, eventualmente, mais tarde, pagarão esta intervenção. No caso de Espanha e no caso de Portugal, por exemplo, são, na verdade, os cidadãos que têm que pagar indiretamente, uma vez que foi uma intervenção do próprio Estado, não é? Que canalizou o dinheiro disponibilizado para os bancos que estavam à beira da falência. Portanto, os impactos que podem daqui a devir, em termos sociais, sociais, neste momento, especificamente deste caso, não me parece que seja suficiente para fazer despoltar uma nova vaga de contestação ao nível europeu. Isto porque, realmente, a crise já está vindo a fazer sentir desde há vários anos e a contestação social também já veio engrossando bastante ao longo dos últimos tempos, designadamente em 2012, e agora no princípio deste ano, onde já houve muitas manifestações públicas e movimentos contestatários destas políticas de austeridade que, neste momento, estão asfixiando a economia europeia e cortando, enfim, as condições de vida e todo um conjunto de direitos trabalhistas e de direitos sociais na área da saúde, na área da educação, que são as exigências dos criadores, que são as exigências, sobretudo, do FMI, e que, em Portugal, estão a ser aplicadas como um museu absolutamente minucioso, com custos imensos para os portugueses. Por isso, o que se espera é que, a não ser que haja uma inversão de orientação a nível europeu e, portanto, assimilada pelo governo português, que, aliás, não se sabe se irá durar até ao final da legislatura ou se será obrigado a abrir uma crise política com eleições antecipadas e mudança de governo, não é? O que, porventura, poderia até ser um bom sinal para os criadores internacionais, na medida em que seria a demonstração de que as populações estão atentas e que não aceitam todo o tipo de receitas austeritárias que têm sido encostas, não é? E aí poderia ser mais fácil uma renegociação da dívida em novos moldes, mais favoráveis, primeiramente, ao crescimento da economia e à oferta e à criação de emprego. É possível vislumbrar alguma autocrítica em relação aos caminhos tomados pelos dirigentes europeus? Hoje? Autocrítica é aquilo que os cidadãos europeus que se têm manifestado nas ruas no ano passado e neste ano têm exigido dos seus governos e, inclusive, já em alguns países houve mudanças políticas dos partidos do governo, justamente porque os cidadãos não alinharam nesse discurso de aceitação cega e incondicional das medidas impostas nomeadamente a partir dos interesses da Alemanha e dos países da Europa do Norte, não é? Portanto, a autocrítica também deve ser feita, creio eu, a responsáveis políticos até de outras gerações e de outras famílias políticas que, nas décadas passadas, puseram também em prática todo um conjunto de orientações de índole neoliberal, designadamente partidos e governos enquadrados pela doutrina social-democrata e socialista, não é? Que, de certo modo, se pode dizer hoje que abriram um caminho para que esta crise viesse a adquirir as proporções que têm adquirido nos países europeus, em particular nos países da Europa do Sul. Houve, enfim, houve uma desorientação e desregulação dos investimentos, houve uma promiscuidade muito grande entre interesses e recursos públicos e negócios privados e tudo isso acabou por contribuir para desbratar recursos e para não preparar suficientemente os países e a economia, o desenvolvimento, a qualidade da educação, a qualidade da tecnologia, de modo que, enfim, cada economia pudesse ter condições de competir noutras bases que não apenas, como é o caso de Portugal, na base dos baixos custos salariais. Ora, as orientações políticas neoliberais têm, nos últimos tempos, vindo a acentuar e a intensificar ainda mais essa orientação, portanto nos salários, portanto nos direitos e esse é o argumento, enfim, do poder atual para que a economia possa voltar a ser competitiva. Mas nem na base desse modelo a economia está a crescer, porque o que está a crescer de facto é o desemprego, aliás a uma velocidade assustadora, que no caso de Portugal, em dois ou três anos, passou de 10% a 11% e está neste momento nos 18% e sendo que a juventude que está mais preparada, com mais qualificações que sai das universidades, não está encontrando de facto saída, não pode contribuir, não pode disponibilizar os investimentos públicos da sua formação por parte do Estado português, na reanimação e na competitividade do nosso sítio económico e por isso está sendo obrigado a emigrar para outros países mais avançados da União Europeia. Portanto, este modelo não nos parece que traga soluções, pelo contrário, a austeridade, em cima de mais austeridade, não tem apontado nenhum caminho de saída até agora. Portanto, esperemos que talvez com políticas diferentes no futuro, os europeus, as instituições europeias e os governos europeus sejam obrigados a inverter este rumo e a reorientar a sua estratégia de desenvolvimento e de integração europeia. Obrigada. Obrigada.